Estou chegando, estou chegando para ver ele Oi, meu Deus, como ele parece com os meus tios Venha, meu pai Meu Deus Apareceu, hein? Apareci Boa noite, hein? Tudo bom, Manuel? Tudo bom e você? Vai colocar sempre para dentro Estou bem Estou bem, graças a Deus Prazer, viu? Prazer, obrigado aí por tudo Se ele vim, ele parece com o tio João Com o meu tio João Parece com a família Ai, que felicidade, meu pai Que felicidade, que bom Quantos anos, hein? Verdade, muitos anos 40 anos, dizendo o seu pai, né? 40 anos, né? Tinha 3 anos, eu acho, né? Era bem pequenininha Então Não desisti, né? Então, é Pois é Você vai encontrar Três anos Nossa, a mãe é bem magrinha Era A minha mãe Bem magrinha Nossa, ele é dura Ah, não tem gente para assistir Faleceu ela Foi Faleceu Sim, vamos lá.